E aí galera, este é o Guitarra Pra Todos e eu sou o Daniel Sherman. Falando sobre a parte inicial mesmo, pra quem quer aprender guitarra, primeiro, como escolher a sua guitarra, tá? Antes de mais nada, é preciso entender que o iniciante não tem a menor noção do que procurar, onde procurar. Então é muito importante que tu tenhas alguém que tu conheças aí na tua região, na tua cidade, enfim, né? Ou uma loja que é bem conhecida, ir atrás de alguém que realmente toque e conhece do instrumento, porque ele pode te auxiliar nessa primeira incursão à tua busca pela guitarra, né? Mas assim, é importante notar alguns aspectos importantes, né? Como por exemplo, na hora que comprar guitarra, dá uma passada de mão no braço, tá? Segura a guitarra, segura como se fosse segurar, por exemplo, uma caneta, né? Segura e sente se a guitarra, ela se encaixa bem na tua mão, né? É algo de tato mesmo, não tem muito mistério. Segura a guitarra, pega ela assim, pode pegar, ela foi feita pra pegar. Muita gente tem medo de pegar na guitarra, não pode ter medo. A ideia não é ter medo, a ideia é pegar a guitarra, a guitarra foi feita pra ser tocada, né? Ela não foi feita pra colocar penduradinha, bonitinha. Não, ela foi feita pra ser tocada. Então vai na loja, mesmo que tu não tenha ninguém, nenhum conhecido, vai na loja, olha aquela guitarra. Pô, eu gostei dessa guitarra, agora deixa eu pegar, deixa eu falar, deixa eu fazer igual como o Daniel tá falando. Segura a guitarra, pega o braço, né? Segura mais ou menos assim como eu tô segurando. Se se confortável, é porque ela já tem um braço legal pra tua mão, né? Porque assim, tem diversos tipos de braços. Esse braço aqui, por exemplo, é mais fininho, né? É mais o meu estilo, eu gosto de braço mais fino. Tem gente que gosta de braço um pouquinho mais gordinho. Então isso varia muito de mão pra mão, de guitarista pra guitarista. Então pega a guitarra, sente, primeira coisa, o braço. Outra coisa, passa a mão aqui, ó. Ó, dá uma passada de mão aqui. Vê se não tem sobra desse filete de metal aqui, que é o traste. Dá uma passada, porque se tiver sobrando, isso pode acarredar algum problema pra tua guitarra, como por exemplo, tá tocando e a corda travar nessa tarraxa, perdão, nesse traste que tá com sobra. Normalmente tem mais sobrinhas aqui pelo fundo, pelo final e tal. Então passa a mão aqui, que vai te ajudar a saber se foi bem colocado o traste ou não, né? Bom, aí depois vem a parte mais técnica, que são os captadores. Aí fica mais difícil, porque quem tá começando não tem noção de que captador comprar, que tipo de captador comprar. Mas preste bem atenção. Tá vendo que tem um captador que é duplo e um simples, e aqui o outro duplo? Bom, essa minha guitarra é uma guitarra mista, digamos assim, vamos falar de uma linguagem mais popular. Ela serve tanto pra tocar jazz como pra tocar rock, como pra tocar pop, como pra tocar blues, tá? Porque ela tem captadores bem atléticos, né? Então assim, os captadores que são simples, tu tem que prestar atenção, a maioria das extrato, castas, né? Que é aquela guitarra, por exemplo, do Jimi Hendrix, né? É aquele modelo lá. Ela vem normalmente com captadores simples. Então três simples, tá? Então esse captador mais simples tem um som mais agudo, é bem estridente. Agora, por exemplo, os captadores duplos, eles já tem um som mais encorpadão, mais gordo. Com mais gordura dentro do som. E aí é, por exemplo, a guitarra do estilo do Slash, né? Que aí já vem só dois captadores. Dois captadores de bobina dupla, tá? Aí esse é o som mais gordo. Então, se eu quero um som mais Slash, aí eu vou procurar aquela guitarra parecida com o Slash ou captadores igual esse aqui, de dois, de duas bobinas. Quer um som mais agudo, um som mais Eric Clapton e tal, né? Tipo pra blues, eu escolho guitarra com o captador mais fininho aqui, né? Esse de bobina simples. Bom, o resto é verificar se tá tudo em ordem, como pintura e tal, ver a qualidade do, por exemplo, da tarraxa, da parte das ferragens, né? Ver se tá tudo em ordem. Porque na vista já dá pra saber se tem alguma coisa boa ou não. Agora a questão da pintura, isso vai de pessoa pra pessoa. Eu, por exemplo, não ligo pra pintura. Então, as minhas guitarras todas são marcadas, elas têm um estilo bem vintage, né? Que eu deixo, elas são arranhadas e tal. Mas esse é meu estilo. Agora, se tu gosta de algo bem arrumadinho, presta atenção na pintura pra ver se vale a pena ou não levar. Então é isso, gente. Essa é uma dica que é simples pra quem realmente não tem noção do que comprar, tá? E espero que ajude aí na hora de adquirir a sua primeira guitarra. É isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri